Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxi Que estou aqui na companhia do Manu Oi E nós vamos gravar um vídeo que vocês pediram muito Que são dicas de filmes pra assistir nas férias Uhul Fica mais pra lá Você tá me empurrando? Tchau Bom gente, as férias estão chegando pra muita gente Graças a Deus Tem coisa melhor? Não, temos que trabalhar Temos que trabalhar, a gente também tem que ter férias Todo mundo precisa de um descanso merecido E tem coisa melhor do que ficar em casa assistindo um filminho? Ou ir no cinema? Pegar uma pipoquinha? O filme é tudo de bom A gente ama, então nós montamos uma lista aqui com indicações de filmes incríveis Top E que são a nossa cara Ou seja, tem o que aqui, amor? Romance clichê Isso Filmes divertidinhos, fotos, clichês Com certeza Que são a nossa cara Filme de Natal Filme de Natal também que nós somos Não pode faltar, né gente? Primeiro que a gente gosta Segundo que estamos na época mais gostosa do ano Isso Então, se você gosta de dicas de filme aqui no canal Já deixa o seu curtir Compartilha esse vídeo com o seu amigo, com a sua amiga Pra todo mundo aproveitar Quem sabe role uma sessão pipoca aí na sua casa Escolha alguns filmes Aí chama a galera Reúne pra aproveitar essa melhor época do ano Primeiro filme já foi o filme que fez a gente ter vontade de gravar esse vídeo Nós fomos no cinema Meio contrariado, né? É, foi o aniversário do Manu E a gente falou, ah, vamos assistir Era três horas da tarde E nós amamos Que é uma segunda chance para o amor Tipo assim, você olha a capa, né? Do filme Sei lá, o nome Você fala, ah, deve ser mais um filme clichê, né? De Natal De Natal O romântico Nossa, mas não Não, é muito surpreendente É um filme pra te dar um Tapão, né? Um belo do tapa na cara Um chapalhão Sim E é importante dizer também que o foco aqui não é necessariamente o romance Apesar de ter romance no filme, sim Eu acho que é um filme perfeito Uma história perfeita pra essa época do ano Porque fala muito sobre recomeço Sobre perdão Sobre transformação Sobre você se perdoar E olhar pra frente E seguir atrás dos seus sonhos Ah, é muito lindo Tirando Sem contar Que o elenco tá incrível Que a atriz principal é nada menos que Emily Clark Emily ou Emília? Emília Clark Emília Clark E o roteiro A nossa eterna Da Néries É E o roteiro é da E o roteiro é da Emma Thompson Que também faz parte do filme Então é muito legal Tem drama Tem inspiração Tem perdão Tem Natal Tem recomeços E também tem uma história política também Sobre imigrantes, né amor? Isso É bem, bem, bem E quem tiver vontade de assistir Gosta de cinema Ainda está em cinema, né? É, então aproveita A gente tem cartaz Pega a sua carteirinha de estudante Pra quem paga meia Ou mais no dia de pagar meia Ou mais no dia de pagar meia E aproveita Dois Foi um filme escolhido pelo Manuel Porque ele ama essa história E está no Netflix Que é A Escolha Ai gente, esse aqui já é um filme É tudo com as Sparks Que nós já falamos várias vezes aqui nesse canal Não é segredo pra ninguém É muito bonito Tem a Teresa Palmer Ela é linda A Teresa Palmer é linda Eu confesso que eu achei que esse ia ser um dos filmes do Nicholas Sparks É baseado nos livros dele Que eu menos ia gostar Quando eu assisti o trailer Eu falei Ah, acho que vai ser ok Mas na verdade é muito, 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 muito fofo É legal O romance é fofo O casal é fofo E o livro é todo baseado O livro E o filme é todo baseado no romance Uma das coisas que eu mais gosto dos livros e filmes do Nicholas Sparks Os livros são assim que você não leu Não, mas é adaptação, ué Então deve ter no livro Uma das coisas que eu mais gosto é o cenário Nossa, me dá uma vontade de morar lá na Carolina do Norte Sim, é muito, muito gosto Nossa, gente Por do sol Sempre tem uma cena na água Sempre tem um marquinho, né É, um marquinho, uma chuva Chuva, furacão Porque tem bastante lá É muito, muito bom, gente Nossa, é muito legal Muito bom mesmo Agora é um filme de produção no Netflix Que foi lançado recentemente Que a gente achou super legal Que é Amor em Obras Ah, sim Nossa Você que fez a lista, amor Ó, gente, pra provar A letra do Manuel Ele que montou a lista aqui, viu Ah, Amor em Obras é um filme bem legal Bem clichê É, bem clichê Fofo Tipo Bem previsível também Muito Tipo, ela tem uma... Ela trabalha muito Ela é naquele ritmo de trabalho De ganhar dinheiro De ser sucesso Mas ela tem uma deseosa amorosa E profissional também Ela acha que o... Que o namorado dela vai pedir ela em casamento E nada Que ele só pensa em trabalhar Trabalhar, trabalhar E ela também perde uma oportunidade grande de trabalho É Daí Ela tá lá, assim, bebedando Toda, né Ah, por que que aconteceu isso? Ah, por que que ele não gosta de vir? Coisa assim, né, amor? É, e aí vai aparecer aquele banner, gente Sabe aquela coisa assim? Sabe quando você tá na internet Que parece um fantasma? Ganhou um milhão de reais Então, no caso dela É você ganhou uma linda pousada Na Austrália Não, ela não ganhou Ela tinha que fazer um texto Pra participar E pra ganhar E ela tava bêbada Não tava com esse texto Mas, por... Mas, resumindo Ela vai ganhar a pousada Ela vai pra Austrália Só que chegando lá As casas são bem diferentes Do que ela imaginou Não é uma pousada linda Maravilhosa Você não queria morar naquela cidade? Ah, é muito bacana Só que, gente Fala muito sobre mudança Porque ela tá, né Ela, ritmo de cidade grande Ela vai pra uma cidadezinha Bem pequenininha Onde todo mundo se conhece Todo mundo se tromete Na vida dos outros Realmente vai ter esse lance De reforma Porque a pousada Tá em... Caindo os pedaços Tem toda essa coisa também De se provar, né Ela quer mostrar que ela é capaz Que ela é uma boa profissional E no meio do caminho Vai ter o quê? Não sei Um construtor Ah, um romance Com esse construtor É bem legal, gente É super clichê Mas é muito, muito gostoso Bem divertidinho A gente deu altas risadas Assim, gente Vale a pena É um filme rápido Pra assistir, tipo Em um final de noite Assim, né Bem legal Nossa Gente Olha só Não, deixa eu falar Eu sou super, assim, né Eu gosto muito de filme nacional Principalmente comédia Porque eu acho que Aqui no Brasil Tem comediantes muito bons E atores, né Porque comediante Tá bom A gente entendeu E Tinha um filme na Netflix Eu gosto muito Da Ingrid Guimarães Acho que na Netflix Foi no Net Now Ah, é No Net Now Eu gosto muito Da Ingrid Guimarães Eu acho ela uma Baita de uma artista E comediante E eu tava meio assim Pra assistir Porque ela tinha Larissa Manoela Mas Eu também gosto Da Larissa Manoela Mas a gente achou Que era um filme Bem bobinho E jovem Tipo Larissa Manoela A gente falou Nossa Dois bobos Chorando o filme inteiro Tipo Talvez seja o momento Que a gente tá vivendo Porque, né Nós estamos esperando a Júlia Mas, nossa Gente É muito bom Primeiro que eu fiquei Super curiosa Pra ler o livro O livro deve ser Muito incrível também Já conheço Talita Rebouças E ela escreve De uma forma Muito bacana Mas, gente O filme Conversou com a gente A gente se divertiu Porque realmente É a história De uma mãe De pais, né Que vão ter ali Seu primeiro filho E aí vamos A família vai crescendo Todas as fases E a gente acompanha Desde a gestação Até a maturidade Dessa filha Até aqueles 18 19 anos Então É uma relação De mãe e filha É Mas eu me coloquei No lugar, sabe Porque Eu quero muito Que a minha filha Seja naquele jeito É a liberdade E a relação próxima Ai, gente Vou falar sem falar Muito, muito, muito Fofo E super divertido Claro E traz, assim Coisas muito atuais Que pais passam Com seus filhos Assim Pra quem tá acostumado Com a Larissa e Manuela Nas novelas É totalmente diferente Sim Não é? É É um clima Muito mais madura Parece como atriz Eu acho Muito gostoso Muito, muito divertido E a hora que ela Ai, mãe Tenho uma coisa Pra te contar Eu beijei Filha Ele teve Ela tava dirigindo Ela teve 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 língua Muito boa Gente, sério Super divertido A gente amou o filme Um filme que também Tem clima de Natal Porque aqui nós temos Um casal Uma família Que tá lá Tirando A sua foto Aquela coisa Bem Estados Unidos É, que eles tão tirando Os cartões Aquela foto que vai no cartão Que você manda pra todas as famílias É uma família rica Isso E eles tão lá Tirando a foto E não sei o que Mal se fala, né? Fica no celular Tirando a foto E de repente o marido fala Então, quero a separação E aí São quantos anos? Acho que mais de 20 anos De casamento De uma mulher que se dedicou Muito a essa relação E ela precisa se reencontrar Nesse meio do caminho Ela vai Ela já tinha visto uma viagem Meio que pros dois fazerem Como se fosse uma segunda lua de mel E como eles terminaram Ela vai sozinha E aí A gente vê ela num safari O desejo dela é fazer um safari Só que esse safari Vai levar ela pra outro lugar Na verdade O que ela queria E a gente não falou o nome do filme Resgate do coração Resgate do coração Mas o que ela queria Era um safari de luxo Um resort de cinco estrelas E tal, né? Mas quando ela chega lá Ela vai se apaixonar Pelos elefantes É um projeto real, gente Que realmente existe De resgate de elefantes E aí Na produção do filme A gente vê isso Então é muito notável A parte que é real ali E a história é muito triste É muito triste Como eles matam esses animais É, que foram resgatados E ai, gente Dá um aperto no coração É muito, muito, muito fofo O cenário é lindo Tem romance Mas é realmente Sobre uma mulher recomeçando, né? Porque ela era veterinária Ela não exercia mais a profissão Então tudo que ela passa Nessa viagem É realmente pra resgatar Quem ela é, né? Tem relação do filho dela Com ela também Que é bem legal É Tem o cara que não acredita no amor Ah, sim Mas por causa da relação Do que ele já passou na vida dele É legal Bem legal Outro filme muito bacana Pra assistir No final do ano E tem esse clima Gostoso pra assistir Com a família É, de repente Uma família Olha, gente Como nós Aqui nós vamos ver um casal Que eles passam muito tempo Sem ter vontade de ter filho Não quer ter filho Não quer ter filho Não quer ter filho E de repente Nossa Eles acordam e falam Não, eles acordam e falam Nós queremos ter um filho E de repente Eles entram no processo de adoção Pra adotar uma criança Só que Eles vão acabar se envolvendo Se apaixonando Por três crianças É uma família já É porque em lei de adoção Quando é mais que um irmão Você não pode separar, né? Você tem que adotar os três No caso É, e aí é uma adolescente Um de dez anos Mais ou menos, né? E um pequenininho Que acha que é uma menininha Ou um menininho? Ah, eu não lembro Eu não lembro agora Mas são três Gente, é muito Muito engraçado Eles vão fazer A vida desse casal? Porque assim A mãe deles está viva Então eles têm a esperança De que a mãe vai voltar Para pegar eles Isso é uma parte bem triste Da história Então no começo Eles têm muita resistência E a sensação dessas crianças Também é que Ah, esses dois aí Só estão pegando a gente Provisoramente Eles não amam a gente Eles nunca vão amar a gente E ah, é tão bonito Como o convívio muda isso Como essas crianças Mudam eles também Porque tipo assim Os dois não faziam a melhor ideia Do que era ser pai, né? E mãe Então é muito, muito incrível É fofo É sobre dedicação Sobre entrega Sobre amor de pai e mãe E como é o sentimento Que é construído, né? Às vezes é um filme legal Para você que tem medo De formar uma família, né? É Ou que pensa em opções de adoção É muito legal, gente É realmente para você entender Para nós entendermos Assim, não é uma história real Mas são situações reais, né? Sim De adoção E a formação de uma família Muito bom Muito bom Não é um São três Ai amor, a gente não Dessa vez não rolou a sintonia São três filmes Nossa Também produzidos pela Netflix E que assim É o sinônimo de tudo Que a gente gosta Porque é clichê Porque tem Natal Porque tem romance Aqui em casa é assim Vai chegando novembro Eu já começo Netflix É Tem uma lista aqui no canal Com as nossas indicações Só de filmes de Natal Se você também gosta Vou deixar nos cards Então Como agora eu sei Que todo ano a Netflix Bombardeia A programação Com filme de Natal Eu já fico esperando, né? E em 2017 Apareceu esse filme Príncipe de Natal Príncipe de Natal Nossa O Manuel amou Acho que você assistiu Super clichê, né? E você assistiu antes de mim Até E depois eu assisti Com você de novo É porque em 2017 A Dona Paola Não curtia muito Filme de Natal Não Ela tinha um coração duro Ela tá brincando Ela não gostava Não gostava, gente Mas Só que de tanto eu assistir Que foi cativando, né amor? Foi As musiquinhas Aquele filme Ela gostou Aí depois desse Do Príncipe de Natal Que ela vai lá Conhecer o Príncipe Tem o Casamento Real Que a gente já imagina O que acontece, né? Casamento Real E agora o terceiro é o quê? Bebê Real Bebê Real Então, gente, é muito legal São os mesmos atores E aí se passa no mesmo lugar Mas cada filme Tem um dilema diferente E dessa vez é sobre o bebê E aí sobre gestação Sobre expectativas Porque não é só uma vida nova Um bebê novo É um bebê novo Que vai também ter o peso Do sobrenome real Então, né? É de São Príncipe, né? É, ou seja, ou seja É muito gostoso E, gente, super clichê, tá? Ó, bem clichê Bem previsível Nossa, mas vale a pena, gente É É história, assim Rapidinha de assistir, né? Uhum E é divertido São filmes de 90 minutos, assim Mas é Deixa o coração o quê? Quentinho Ai, esse é tenso Esse é tenso Esse não é Mas é uma história real É do Netflix? Não Não Foi no Now Só que é muito bom Superação Um milagre de fé Nossa, é muito legal Pra gente Nós somos muito religiosos, né? Aqui em casa E acreditamos em Deus Lógico Foi muito Foi muito bom ter Ter assistido esse tema Eu confesso Que eu achei que eu não ia gostar Porque eu vi o trailer E eu falei Ah, tipo Ah, legal, assim Sabe? Mas, nossa Sério, gente Também tem Uma história de adoção No meio Também Tem toda essa parte do milagre, né? Porque nós temos um garoto Que vai cair Num rio gelado Num lago congelado Enfim Em algum lugar que tem água Está congelado É, ele fica Sete minutos de março E os médicos vão acreditar Que ele morreu Então vão dar já até O atestado de óbito Quando a mãe dele Chega no lugar E o coração dele bate Volta a bater Nossa Muito forte Olha, chega a me arrepiar Porque na hora que ela clama Espírito Santo, né? Muito, muito forte Ela fica brava com Deus Assim E fala Nossa É, é, é Só que o filme não Gira em torno disso Isso é só o começo Da história, sabe? Tem toda a luta Depois Porque esse garoto Ele vai O coração dele Volta a bater Mas ele está em coma Então tem que lidar com isso E aí ela lida Tanto com a relação Com o filho Com as expectativas Com as frustrações Com Deus também, né? Do momento de provação E o momento que ela Tem que se manter muito forte De todo mundo ao redor dela Não acreditar Não acreditar que ele vai sobreviver Não acreditar que Se ele sobreviver Como ele vai viver Com sequelas Então assim Ninguém está acreditando Sabe? E também a relação dela Com o próprio pastor dela Com o pastor, né? Com o marido Porque até o marido Não acreditava Ai gente, é muito, muito bonito Sem contar a atriz, né? Sim Meu Deus Ela é maravilhosa Ela é muito talentosa E é realmente Vale muito a pena assistir E é um filme Com vários tópicos E com várias nuances Assim Porque ele tem essa parte Do menininho caindo Na água E do milagre Enfim Do coração dele bater Mas esse é só o começo Porque Tipo aí Eu já falo isso Porque as pessoas falam Nossa, você deu spoiler Mas tipo, esse é só o comecinho Gente, de verdade Não é spoiler Tem no trailer O último filme dessa lista Gente, não é um filme Que a gente já assistiu É um filme que nós vamos Aqui criar o quê? A gente vai criar O compromisso de assistir Quando estrear no cinema Estreia no Brasil Dia 9 de janeiro Pelo que a gente pesquisou Isso Que é mulherzinha Mas não é esse título Ah é Pequenas, adoráveis mulheres Ele é baseado No livro Mulherzinhas A gente viu o trailer Nossa Quando a gente foi assistir O primeiro filme Que a gente falou nesse vídeo Gente, só tem Só tem ator e atriz Top E arrepia E é clima de Natal Porque começa no Natal E ele faz um ciclo Então a primeira fase Pelo menos do livro Termina no Natal também E a gente é maravilhoso Eu acho assim que É uma relação esplêndida Sobre família Sobre individualidade Porque são quatro meninas E cada uma delas é diferente E ainda assim Elas mostram pra gente Como o amor une Sabe? Ah, eu tô louca pra assistir o filme Vai ver o trailer E a época, né? Século XIX Nos Estados Unidos Tem romance Tem amizade Tem família Tô muito animada Pra assistir Então já fica aqui O desafio pra gente Colocar nessas férias Dia 9 de janeiro Vamos todos pro cinema Né amor? Nossa, vamos Vamos fazer um Uma hashtag Pra ir todo mundo Junto no cinema? Vamos Vai ser legal, né? Comenta aqui se você quer Porque daí a gente A gente combina Da onde você estiver Mas vamos todos no cinema No mesmo dia No mesmo dia É O no tirão O tirão Pra ir assistir Mulherzinhas A gente podia estar sendo o que? Patrocinado Pra levar as pessoas Pra irem assistir Mas a gente não tá Só que a gente tá muito assim Quem que é produtora Desse filme? Patrocina a gente Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa lista Deixa aqui nos comentários Um filme Que você acha Que tem muito cara De férias E que você acha Que vale a pena assistir Ou um filme também Que você quer muito assistir Agora nas férias É porque a gente assiste filme De montão Muito Quase todo dia A gente assiste um filme A gente assiste Quase todo dia A gente assiste um filme Mas então é isso, pessoal Se vocês gostaram Das nossas indicações É amor Curte bastante esse vídeo Se inscreve no canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E a gente se encontra no Sei lá, por aí A gente vai se encontrando No próximo vídeo Do livro Até mais Super beijo Tchau